A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe por que estou aqui? Sou um homem de família Agora, o relógio A pulseira de gatinho Cara, eu não sei do que você está falando Me devolve de uma vez A porcaria dessa pulseira de gatinho Por favor, vai embora Por favor, não machucar ela A CIDADE NO BRASIL Deus não fecha uma porta sem abrir outra melhor A DREAM OF LIFE THAT KEEPS ME AND GOTTA BELIEV Cara, olha! Eu vou arrebentar vocês HAHAHAHA A CIDADE NO BRASIL 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 PEDA NO BRASIL A ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEÇÃO A FUS Satoss Obrigado! Desculpe pela bagunça, moça Quem fez aquilo com meu irmão? Um cara no ônibus. Um cara? Como posso achar este cara? Quem fez isso? Um cara no ônibus. Um cara no ônibus. Um cara no ônibus. 4.9 litros V8. Zero a cem, hein? Vou descobrir agora. 100 milhões... Se passa... Um cara no ônibus. 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 Obrigado.